E pensar que ela sair daqui, eu posso falar, meu amor, você tá linda. Depois de quase quatro anos, a gente tá chegando num momento que a gente sempre quis, que a gente pelo menos deu desde o começo. Vai usar o mesmo porto para você. Vai continuar com a espelar uma espelar, uma espelar para ela, que vai fazer. Tiago e Nathalie, em primeiro lugar, manifestar a minha alegria de poder viver esse dia tão especial na vida de vocês. Nasceu com uma filha muito especial. Eu quero pedir a Deus que ilumine o seu caminho nessa vida nova. E você seja muito feliz junto com a Nathalie. Você sabe o tanto que eu te amo, o tanto que eu gosto de você. E hoje eu acredito que vai ser um dos dias mais especiais para a nossa vida. Um dia mais feliz. E hoje eu acredito que vai ser um dos dias mais especiais para a nossa vida. Que a paz e a alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, que Ele sempre vos acompanha. Oh, won't you stay for a while? I'll take you on a ride if you can keep a secret. Oh, won't you stay for a while? Show me darkness, baby, show me deepness. Oh, won't you stay for a while? I'll take you on a ride if you can keep a secret. Oh, won't you stay for a while? Show me darkness, baby, show me deepness. Queria agradecer a todo mundo que está aqui presente. É isso aí, aproveitem bastante. E vai até de manhã. Oh, won't you stay for a while? I'll take you on a ride if you can keep a secret. Tem magia ao teu sorriso encantador. Com você tudo é tão bom, não tenho medo de dizer que é amor. E aí, gente? Fui feito pra você, você nasceu pra mim. É o coração que diz assim, amor, não tem mais jeito de tatueir no peito. Pra sempre tá grudado em mim. Então que vocês continuem assim. Se casem todos os dias, sabe? Se escolham todos os dias, se amem. Olha, o amor, ele é bonito quando ele é manifestado nas pequenas coisas. Porque depois as grandes, na verdade, se tornam a soma desses pequenos carinhos, desses pequenos gestos de amor. Então agora, eu queria que você, olhando pra sua esposa, você pode cumprimentá-la. Depois de quase quatro anos, a gente tá chegando no momento que a gente sempre quis, que a gente planejou desde o começo. Filha, minhas lágrimas não são de tristeza, são de alegria. Que eu quero que você seja muito feliz, muito, muito, muito. Que você seja feliz com a Nathalie e tudo de bom pra você. Pai e tia, beijo. Quero só dizer uma coisa muito bonita, Nathalie. E você entrou com um véu. É a esposa que entra, na verdade, e se guarda pro seu marido. E na medida, então, que ela o encontra, ela levanta o véu do seu coração e entrega o seu coração ao seu marido. E na medida, então, que ela o encontra, ela levanta o seu coração e entrega 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 o seu coração. Sejam muito felizes que a alegria invada a vida de vocês e traga muitas e muitas alegrias durante toda a vida. E na medida, então, que ela o encontra, ela levanta o seu coração e entrega o seu coração e entrega o seu coração. E na medida, então, que ela o encontra, ela levanta o seu coração e entrega o seu coração e entrega o seu coração. Obrigado.